Ela não sabe se produzir, não sabe escolher a cor do batom Ela não faz ideia do que vestir, tá doida pra pôr o seu moletom Ela fica no quarto deitada na cama, escondendo o mundo de quem te ama Me fez da internet sua melhor amiga, fugindo da realidade da vida Ela não tem noção do quanto ela é linda, e que quando sonho mais bonita ainda Só que ela não sabe que pra te ver feliz eu faria de tudo Pra mudar seu mundo Coloca um vestido e um batom vermelho Que experimenta se olha no espelho Pra gente sair e escolhe alguma roupa Você ficaria ida usando qualquer coisa Mas se não quiser, fico aí com você Um sábado à noite assistindo TV Um filme ruim com um vinho barato O que importa é ficar do seu lado Do seu lado